Alô, 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 salve! E aí, galera, tranquilidade, te envio mais um vídeo aqui no Costa TV, muito obrigado pelo seu crito like! Thank you, my friends! E aí, como é que vocês estão? Tranquilidade? Mais um vídeo aqui no Costa TV, eu vou começar mostrando pra vocês esses três consoles que eu estou sorteando, isso mesmo. É um Xbox 360 do Gears of War 3, é um Xbox One S do Gears of War 4 e um Xbox One X do Gears of War 5. Estou sorteando pra galera aí no canal, você que estiver vendo esse vídeo em outra plataforma, tá aqui na Costa. O seguinte, como é que faz? Tiff, como é que faz? Quero participar. Você vai fazer o seguinte, você vai entrar no meu site oficial, você vai clicar em Livestream. Aí você vai abrir aqui a minha live, eu tô offline agora que eu tô gravando o vídeo. E aí você vai vir aqui no chat e vai digitar exclamação sorteio. E aí o bot vai te mandar um link, beleza? Aqui não mostrou não que tá cortado? Mas o bot, ele vai te mandar um link, você vai clicar nesse link e lá tem todas as instruções. Como é que faz pra você entrar no sorteio desses três Xbox? Uma curiosidade, os três Xbox vão pra uma pessoa. Eles estão aqui atrás, ó. Eu mostrando a imagem aí, eles estão aqui atrás e tá aqui, ó. É esses três aqui, ó. Os três consoles vão pra um ganhador. Então um cara vai ganhar os três videogames. Então, cara, é quase 15 mil reais em videogame. Quase 15 pau em videogame. Então fica aí a oportunidade pra quem quiser participar desse sorteio, beleza? O assunto do vídeo é um pouco mais rápido, um pouco mais tranquilo, mas só pra mostrar aí a falência da Microsoft, do Xbox, né? O Doug, ele postou aqui, ele captou as prints, não sei nem se foi ele mesmo que tirou as prints, mas enfim. Halo tava rolando campeonato, né? Porque ao contrário dos jogos da Sony, os jogos da Microsoft têm uma durabilidade muito maior, né? Tem multiplayer, multiplayer competitivo, que é algo que a Sony não consegue fazer. É impressionante, né? Você pergunta ali pros caras, o máximo que eles conseguem é um... Ah... Grand Turismo. Tá com até tussa aqui. A Sony não consegue fazer um jogo multiplayer competitivo, né? E aqui tava rolando o campeonato de Halo com mais de 100 mil. 100 mil, isso mesmo? Mais de 100 mil espectadores, né? Um joguinho de 2021. A cabeça do véio faiano. E, enquanto isso, o God of War, né? O super lançamento God Edition Supremo aí, com mil espectadores total aí na Twitch, que é a maior rede de streaming do planeta. Eu não tô falando que isso aqui, né? Só dando um parênteses, né? Você tá falando que um jogo é melhor que o outro por causa de espectador? Não. Mas pra quem diz que Halo morreu, que ninguém liga mais, que ninguém quer saber de Halo, no mínimo, isso aqui pode ir muito refutar esse papinho deles aí, que também não muda porra nenhuma. E o cara aqui também, o tal do Ghost aqui, também pegou aqui. Nem se juntar todos, né? Três jogos aqui da Sony conseguem dar. Se você pegar aqui, ó, tinha 1.100 pessoas assistindo God of War, 297 pessoas assistindo Horizon Forbidden West, e 450 pessoas o campeonato aí, o competitivo do Playstation, né? Então aqui, você soma tudo aqui, não dá 1% do que estavam assistindo. 118 mil pessoas assistindo Halo Infinity aí. Enfim. Another level. Another level, né? Enfim, fica aí esse comentário, esse desumilde comentário. Não esqueçam, três Xbox, mano, é pesado, velho. É pesado, não deixa de participar. Resumidamente, né? Como eu falei, você vai vir aqui na Trovo, você vai fazer uma conta aqui na Trovo, você tem que me seguir aqui na Trovo, beleza? Aí você vai ver como é que participa do sorteio, tudo bonitinho. Eu vou entrar em contato com o ganhador no inbox da Trovo. A Trovo é como se fosse, tem também tipo uma rede social, tá ligado? Inclusive, quem é assinante do meu canal tem acesso a chats exclusivos, né? Tem um chat de conversa, a galera conversa de filme, de anime, de jogos 1000G fácil. Quem quiser dar dicas de artes, de camiseta, etc. Tem aqui a página de clips das minhas lives. Então, aqui você tem todo um suporte aqui para quem é assinante. E também, né, eu posso mandar inbox. Então, você aí que quiser participar do sorteio, eu vou entrar em contato inbox na Trovo, eu vou te mandar uma DM e vou falar, mano, você ganhou, parabéns, manda o endereço! Para eu te enviar os videogames, correto? Não esqueçam de passar no meu site, tem aqui também a minha loja oficial. Também, ontem eu divulguei que eu abaixei os preços das camisetas e também baixei aqui dos bonés. Quem quiser aqui bonés bordados, não é esse, né? É esse aqui, ó. Boné bordado. Tá aqui, eu tenho que dar uma lavadinha nele. Bonés bordados aí, altíssima qualidade. Abaixei de R$ 79,90 para R$ 69,90, ok? Então, comprando aqui pelo meu site, sai mais barato se você for direto por outro link. Tranquilo? É isso aí, tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui.